Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist ventilador de 50 e 60 centímetros e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho, quando ele para de girar, de oscilar para os lados, o que a gente faz, ó, aqui, esse é um vento só, tá? Então, às vezes, dá problema na engrenagem aqui dentro, precisa trocar a caixa toda de oscilação. Eu tenho vídeos no canal mostrando como trocar a caixa de oscilação, tá? Às vezes, precisa trocar a caixa completa de oscilação. Agora, às vezes, ele dá uma desencaixada aqui dentro só, e, às vezes, dá uns pulos, assim, umas coisas e desencaixa, tá? Daí é mais simples. Depois que desmontou, tem vídeos aí mostrando como desmontar, né? Aqui tem chave, parafusinhos Philips, a gente vai tirar esses parafusinhos Philips, mas, antes de tirar, ó, se tiver assim, vai puxar. Puxa aqui, para não escapar, porque, geralmente, tem uma molinha aí dentro, né? Então, para não escapar a molinha, a gente vai puxar. E aqui, vamos tirar os parafusinhos Philips. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar um papel, para colocar ele, quando eu tirar, porque, geralmente, é com bastante graxa, né? Daí, então, para mim, apoiar ele aqui, para não sujar tudo aqui. Então, vamos lá, vamos tirar uma chave Philips. Vamos tirar aqui, ó, já está cheio de graxa, já estou vendo aqui. Já estou vendo um monte de graxa daqui. Aqui, a gente vai tirar o capacitor também. Guarda os parafusinhos direitinho, para recolocar depois, tá? Isso daqui está puxado para cima, até o parafuso estar cheio de graxa. Tudo cheio de graxa, o que é bom, tá? O que é bom. Não pode ficar seco, não. Quanto mais seco tiver, mais vai prejudicando as engrenagenzinhas, aí vai desgastando as engrenagenzinhas, tá? Então, é sempre bom, quando está com bastante graxa mesmo. Agora, é só puxar, pode puxar até o pino aqui, ó. Ó, ele sai, ó. Está vendo, ó? Saiu o pino, né? Ó a molinha, a bolinha já querendo escapar, ó. Ó lá a bolinha querendo escapar, ó. Tem que tomar cuidado, que tem duas bolinhas e uma molinha. Se escapar, tem que colocar a molinha no meio e as bolinhas e fechar e recolocar, tá? Agora, aqui, ó. Aqui, às vezes, escapa. É aqui. E esse negocinho, ele fica girando, ó. Ele fica girando, ó lá. Está vendo, ó? Fica girando, ó. E, às vezes, ele escapa. Escapa, às vezes, pode deixar o ventilador cair, alguma coisa assim, escapar. Aí, é só você pegar aqui, ó. E recolocar, tá? Ó, recolocar direitinho. Recolocou direitinho, tá? Ó, você vê que ele está encaixadinho direitinho, né? Os dentinhos dele aqui estão tudo encaixadinho. Pega de novo aqui, né? E recoloca do jeitinho que estava, que você tirou, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui ele tem, ele tem essas pecinhas aqui, ele tem esses encaixezinhos que precisa encaixar assim. Então, precisa fazer um ângulo assim, não é muito fácil, não, de encaixar. Não é tão fácil quanto eu imaginava pra encaixar esse daqui, não. Deixa eu ver. Por causa dessas pecinhas aí. Por causa desses encaixezinhos aí, não é facinho, não. Tem que dar uma empurradinha com ele pro lado, pra encaixar. Pra encaixar essas pecinhas aí. Não é muito facinho esse não, viu, gente? Por causa disso daqui, ó. E a bolinha querendo sair. Esses encaixezinhos aqui, ó. Você tem que encaixar isso aqui, ó. Essa parte vai dentro dessa engrenagenzinha, tá? E ao mesmo tempo, essas pecinhas aqui tem que encaixar aqui nos buraquinhos aqui, tá? Então, não é realmente uma tarefa lá muito fácil, não. Uma vez que encaixou aqui, tem que empurrar um pouquinho pro lado, essa parte toda aqui, ó. Até encaixar, tá vendo? Ó, encaixou. Isso daqui já tá encaixado. Agora a gente vai recolocar os parafusos aí. É. E, ó, segura, porque ele fica tentando sair. Ele fica tentando sair, ó. Pronto, agora ela parou. Pôs um parafuso e já parou. Enchi minha mão de graxa aqui. Então, ó lá. Agora são. Faltam os outros parafusinhos. Pronto. E depois o capacitor. Agora eu vou pegar uma chave, uma chave mesmo, uma chave fit, precisa dar uma apertada melhor, né? Porque a parafusadeira, você não pode exagerar, né? Senão estraga, tá? Ela não vai apertando muito com a parafusadeira, não. Ó. Dá uma apertadinha boa, mas sem exagero. Sem exagero, tá? Agora é a hora do capacitor, ó. Agora é a hora, ó. Encaixa aqui o capacitor. Põe o parafusinho. Pronto. Agora é a hora de testar. O teste tem que ser bem rápido, tá, gente? Não pode ficar... Fazer teste demorado, não. Porque senão o motor começa a superaquecer, tá? Então lembrando, nada de teste demorado, não, tá? Senão o motor começa a superaquecer. Vamos abaixar o pininho aqui, ó. Baixou o pininho para ver se ele vai oscilar. Então vamos lá. Cadê a tomada? Agora, só agora eu vou ligar na tomada, tá? Só agora. Ó lá. O botãozinho dele é aqui. O botãozinho dele é aqui para testar, né? Então vamos lá. Ah, funcionou. Legal. Funcionando. Vou puxar o pininho aqui atrás para ver se ele vai ficar parado. Ficou parado. Agora eu vou abaixar o pininho. Andou. Legal. Pronto. Legal. Está tudo certinho, bonitinho. E é isso, gente. Agora se a engrenagem estragar, aí tem que trocar a caixa de oscilação toda. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Dêem também uma olhadinha na playlist ventilador de 50 e 60 centímetros e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.